Boa dia Nossa, Gabriel, quanto tempo, hein? Boa dia Bom dia, o professor estava mastigando Bom dia Eu também estou mastigando uma coisa Biscoito Biscoito? Estou comendo biscoito marido É salame, gente, é salame Bom dia, quinto ano Bom dia, Gabriel, Henrique Bom dia, salame Bom dia, professora Bom dia, Davi, Jamile Sara Sofia Sara é sua irmã Oi Hoje é seu aniversário? Hoje é meu aniversário Parabéns Obrigada, lindeza Thank you very much Sofia, eu posso falar que eu estou fazendo 25? Pode As pessoas vão acreditar Isso Não dá para acreditar com essa sua carinha Eu posso falar então, gente? Se alguém perguntar, eu posso falar 25? Meus alunos falaram que é 25 Pode? Pode 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 falar Bom dia, professora A verdade é 73, ó 73 73? Feliz aniversário, professor É meu birthday Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário A minha mãe tem A minha mãe tem 31 Você é mais velha que a minha mãe Happy birthday to you To you happy birthday Obrigada, Gabriel É, hoje é meu birthday Nossa, eu nem sabia que era seu aniversário Eu te acompanhei até na aula do segundo ano Você viu? Você acompanhou dois pedaços hoje Oi? É 25 Vocês me autorizaram a falar que eu estou fazendo 25 Se alguém perguntar, eu vou falar que eu estou fazendo 25 E ai de quem falar que não Love you too, Sofia Ellen 25 Meu Deus, você está nova fazendo 25 Muito nova 25 está bom, não está? É Vamos atingir Professora Oi Professora Estou ouvindo A gente vai fazer a correção da prova Que nem a gente fez na última prova de inglês Não é prova, amor É exercício Mas a gente pode corrigir Só não vai ser hoje Por quê? Porque ainda tem alguns alunos para fazer, entendeu? Depois que eles quiserem Eu não preciso de correção Porque eu tirei total Eu vi Você vai gravar Professor, o presente está aqui ainda Até hoje Eu não tenho que levar na escola Oi, Sofia O presente que eu vou procurar você está aqui ainda Até hoje Eu não tenho que levar na escola Sofia, quando você conseguir levar Você só me avisa Que eu peço alguém para passar lá e pegar para mim Oi, professora Eu não te avise A versão porque eu tirei total Não Vocês foram todos super bem Eu fiquei com medo de vocês errarem De vocês terem dificuldade Naquela do It Mas como eu expliquei o It Falei 500 vezes Vocês conseguiram fazer Eu fiquei feliz Eu achei que vocês poderiam ter dificuldade naquela Mas a maioria que eu vi acertou Ai, professora Eu tirei 11 Fiquei muito triste Triste? O que é isso, Sofia? Em que notona? 11? É claro Se você tivesse tirado 3 Você ia ficar triste Teve gente que tirou 3 Não sei se foi nessa turma Mas teve gente que tirou 3 11 não é 12, sério? Não Você não pode pensar assim, não Você tem que pensar que Poderia ser melhor 12? Poderia Mas poderia ser muito pior Entendeu? Então você tem que ficar feliz Você tem que ficar feliz Depois eu vou É até bom, Jamila Você falar desse negócio da correção Porque eu vou dar uma olhada Pra ver a questão que vocês mais erraram Pra poder explicar de novo E pra ver se vocês têm alguma dúvida, né? Porque eu gostei Vocês acharam difícil? Eu gostei Vocês acharam difícil aquela do It Que eu coloquei? O que que o It se refere? Não? Não, não Até que eu consegui fazer Eu achei até mais fácil dar prova Tá vendo? Eu fiquei com medo de vocês errarem naquela Mas é bom saber que vocês conseguiram fazer Que aí pra próxima prova Eu já preparo um textozinho mais Vocês viram que o texto tinha 3 linhas Mas tinha muita palavra nova Fiquei com medo de vocês terem dificuldade Mas eu fico completando Com aquelas palavras que você tinha colocado embaixo Pra ajudar a gente Aí deu pra entender tudo Oi, Sofia Só um pouquinho, Jamile Sofia Medina, fala Eu consegui traduzir o texto Com as palavras que a gente já sabia Com as palavras que você colocou Tá vendo? Eu não consegui traduzir o texto O professor, mas fala uma coisinha legal Eu já sabia que era rocket Eu já sabia a maioria dessas palavras lá do espaço, sabe? A professora Ah lá, o destruidor vai destruir todo o valorizante Eles têm um ditado em inglês Que eles falam assim It's not rocket science Não é ciência de foguete Quando eles querem falar que uma coisa Não é difícil É um ditado que eles têm It's not rocket science Deixa eu colocar pra vocês no chat It's not rocket science Oi, Sofia A Sara A Sara faz aula sozinha, né? E olha a bagunça que ela faz Isso aí é apagando os negócios, não é não? Não, professora Ela tem filme que tudo tem na mesa Olha que tanto de esponjeira Na mesa, só Ela parou de jogar cola voadora na sua cabeça, Sofia? Cara, graças a Deus Olha lá, eu coloquei pra vocês no chat É um ditado que eles têm Que eles falam assim, ó It's not rocket science Não é ciência de foguete Por que ciência de foguete? Porque a ciência do foguete Tem que ser uma ciência muito bem feita Senão o foguete não sobe Ou então ele sobe, explode Ou então ele vai e não volta, entendeu? Então é uma expressão que eles têm Queria ter falado Nossa, professora Eu não sei o que aconteceu com a Sarah Porque na aula eu fico com fome toda hora Às vezes lá na escola Ela também ficaria, né? Só que você não ia ver ela comendo o tempo todo Ela me mostrou a cachorrinha Ei, Sarah Ela me mostrou a cachorrinha Nicole Tava no colo dela Então, sei lá, Sarah Cada 20 minutos eu tô com fome Eu não paro de comer nunca Eu sou um buraco que tem fundo Sim, eu tenho muita vontade Ela tá com fome, professora Ô, professora Eu também não paro de comer, não Ontem eu fiquei comendo o dia inteiro A minha mãe até falou assim Você não tem fundo, não? Você não vai parar de comer, não? Eu como tanto que minha mãe Compre a fruta pra mim comer Às vezes eu acho ruim Porque eu, tipo, como todo o biscoito Aí ela fica falando assim Tá vendo? A almoça não almoça Mas fica comendo o biscoito Viu? Substitui, né, Débora? Não, professora Sim, ela tem sorte Que eu ainda como fruta Oi, é a Júlia Eu gosto tanto de uva, né Que minha mãe comprou um pó de uva normal, né Aí eu fui beliscando, beliscando E eu acabei comendo todo o negócio de uva O quê? De uva? Uva A uva mesmo Sabe aquela coisa que você compra? Um pote plástico que vem sem uva Hum Eu fui beliscando a uva E acabei comendo tudo Ah, mas a uva pode, né? Oi, Sofia Medina Isso tinha um efeito quarentena E eu ainda fiquei com fome Isso tinha um efeito quarentena? Eu estava pesando 35 quilos, Tietê Eu comi tanto nessa quarentena Martã que eu estou pesando 42, Tietê Eu estou, assim, muito indignada Mas, Sofia, você não pode ficar tão indignada assim Que vocês estão em fase de crescimento também Então acho que é as duas coisas Mas, né, professora Tem dia que eu peço 49, 50 Entendi Vocês vão ter que fazer igual a mãe da Débora está fazendo com ela Comprar umas frutas Só que não igual a Débora faz Vocês vão ter que comer as frutas Né, dona Débora? Ah, minha mãe, meu brilha Ela fala assim Tá com fome? Come pêssego Tá na fruteira Com biscoito Inclusive Agora no final do ano Tem muito pêssego Tem muita fruta Oi, Davi E eu vou fazer o quê? Vou comer a uva Oi, Davi Oi Meu pai Meu pai tá sacanagem comigo Sabe o que ele faz? Ó Ele vai almoçar na hora do almoço dele Aí ele compra comida lá pra loja Pra todo mundo comer, né? Ele compra comida japonesa e não traz pra mim Ô, meu Deus Tadinha Davi, o que você falou da sua irmã que tá aí com você? Professora, sabe qual é o bom tipo de comida? Sushi é bom Jamila, só um pouquinho Oi, Davi Concorde comigo, Sofia Sushi é bom Eu não entendi Não entendi Sushi Ah, sushi é muito bom Concorde Eu posso comer sushi pro resto da vida Não engorda Ô, Tite Pior que não engorda mesmo não, viu? Mas, Tite É Meu pai Lá pra você Lá da onde ele trabalha Tem um Tem um moço que vende bolo de pote Ele tá nos bolo de pote Que, meu Deus Meu Deus É difícil, hein? Resistir ao bolo de pote Eu vou confessar Que agora eu entendo esses quilinhos Que você falou que você ganhou aí Porque bolo de pote É um negócio maravilhoso A minha madrinha vende bolo de pote Paz da Liana Aí fica difícil Aí é complicado Então vamos lá, Quinto Ano Página 78 O que é bolinho de pote? É o bolo que você faz no pote, sabe? Você coloca o recheio E a massa Tudo Só que como ele é no pote Eu acho que ele tem mais recheio Do que o bolo normal Ele fica mais molhadinho Aí eu acho que fica mais gostoso O bolo que meu pai tava Lá aqui pra casa Tem café e a gente li Nossa, que delícia Professora, sabe aquele dia Que você tava chorando? Qual o dia que eu tava chorando? Eu choro direito Aquele dia que você não conseguiu apresentar? Foi Nossa, me deu até uma dor no coração Depois da aula Mas aqui É terrível Aconteceu isso, gente O Google Forms do terceiro ano O mesmo que eu fiz pra vocês Na quarta-feira Fui abrir pro terceiro ano fazer O negócio simplesmente não passava pra frente Porque Vocês viram que eu coloco assim Um bloco Aí eu coloco umas questões parecidas Depois passa a página Tem outras questões, né? Sim Ele simplesmente não passou Os meninos testaram Eu tinha testado antes Ele funcionou Aí eu coloquei aqui pra eles Eles não testaram Os pais Porque na hora de fazer esse exercício Às vezes os pais fazem com as crianças, né? Tinha pai, tinha mãe Também eles não estão conseguindo passar O que a gente faz? Não sei o que Falei, gente Mas sabe assim Não tem o que fazer Aí eu joguei pra eles fazerem Semana que vem Na quarta-feira da outra semana Mas é umas coisas que acontecem assim Que a gente faz A gente prepara A gente chega aqui Aí chega na hora de mostrar Não tem negócio Não abre Meu Deus, professora O primeiro ano tá tendo prova? Eu estaria morrendo No primeiro ano Ah, terceiro ano Terceiro ano Mas se eu estivesse no primeiro ano De educação infantil E aí chegassem falando assim Você vai ter prova Eu ia surtar com a mãe Como assim? Eu preciso brincar Exatamente É uma infância Mas a deles A do primeiro e do segundo ano Tá sendo escrita Aí os pais pegam um pacote lá na escola Vocês sabem Vocês têm irmãos mais novos? Eles pegam um pacote na escola Fazem em casa Depois entregam na escola E os pais podem ajudar Porque se eles estivessem na escola A gente ajudaria, né? Porque mexer com o Google Forms Com seis anos Eu acho que eles não saberiam fazer Então por isso que A gente não fez assim pra eles Mas aconteceu A mesma coisa essa semana, Sofia Ellen Mesma coisa essa semana Na hora do formulário E a aula do terceiro ano É a minha primeira aula É sete horas Abri, mandei pra eles O negócio não funcionou Mas não funcionou Mas não funcionou de jeito nenhum Eu tive que excluir o formulário Copiar as perguntas E fazer outro Aí ele funcionou Aí eu consegui pôr pra turma da tarde Mas quando essas coisas acontecem A gente fica muito frustrada Porque você fica assim Dias planejando Você fica dias fazendo Aí na hora de Tem que funcionar O negócio não funciona Nossa, dá muita raiva Professora, eu sou sensível É igual a vocês Se joga uma laranja no meu pão Já começa a chorar Por isso que eu te perguntei Qual o dia que eu chorei Você viu? Que eu choro faz Nossa, professora Eu fiquei até me mandando o coração Porque você nunca chora Não, mas é ruim demais Você fica preparando o negócio Você chega assim E fala assim Agora vai Aí trem Não funciona Nossa, dá muita raiva A aula ao vivo Não ia acontecer isso Quer dizer A aula ao vivo às vezes acontece Mas tem outra coisa Que a gente pode usar Então vamos lá Na aula passada Na página 78 A gente escreveu aqui Oi Eu sou tão emocionante Se eu fingir que estou chorando Começo a chorar de verdade O fingimento se torna a verdade Aqui na página 78 A gente colocou aqui As formas Dos animais Se defenderem Dos predadores Lembra que a gente viu? A gente viu na página 78 Esse primeiro quadrinho aqui Que todos os animais Que todos os animais Têm que comer Estou só passando rapidinho Os animais têm que comer Os que comem São os predadores E os comidos São as presas Então aqui no número 2 A gente viu Algumas estratégias Que alguns animais têm Contra os predadores Para enganar os predadores Para os predadores Não acharem eles E eles sobreviverem Mais tempo na natureza Professora Todas essas estratégias Funcionam? Na maioria das vezes Sim Porque se não A gente não teria Nem essas presas Hoje em dia Os predadores Teriam comido todas Então elas funcionam sim Só que depende Por exemplo Se essa onça aqui Está com muita Muita fome Ela ficou uns 3 4 dias procurando Ela também Vai tentar fazer estratégias Para poder pegar os animais E conseguir se alimentar Porque senão Ela sabe que ela morre Então às vezes Ela vai esconder Porque essa cor do pelo Dela aqui Ela camufla Na grama Então camuflar O que? Fica escondidinha Não dá para ver direito Às vezes ela pode Esconder atrás Uma árvore Em cima de uma árvore E pegar as presas Então essas táticas Aqui funcionam Na maioria das vezes Mas não em todas Porque os bichinhos Também tem que comer É a natureza Faz parte da natureza Tem muita gente Hoje em dia Que está virando Vegana Não sei se vocês conhecem Que não quer comer Nada de animal É crueldade contra o animal Mas infelizmente Ou felizmente A natureza é assim Um animal come o outro Para poder receber as proteínas Receber as vitaminas Receber as coisas Entendeu? Então a natureza é assim O animal come a carne do outro Tá? Então aqui ó Na velocidade Eu não li os quadrinhos Porque não deu tempo Então ele coloca assim ó You are an Oi E muita gente fala Que vai virar vegano Mas as vezes a pessoa Nem vai conseguir Por causa que a gente Precisa de cabelo E dar no nosso corpo Para a gente poder ser saudável É E assim Professora Uma das justificativas Sofia Que eles falam É que a gente Tem um consumo Muito grande de carne Que tem que diminuir O consumo Diminuir o consumo Mas se a gente for pensar bem O consumo Não é só a carne Porque eu não sei Se vocês conhecem Tem gente que assim Vou numa festa Compro uma roupa Vou numa outra festa Compro outra roupa Vou numa outra festa Compro uma outra roupa As pessoas não pensam em As vezes usar uma roupa Pegar emprestada Então esse consumismo De coisa o tempo todo Também faz mal Para a natureza Porque fica tirando Os recursos Então não é só É porque Igual Tem algumas roupas Que são de pele De animal Isso Então não é jeito Exatamente Exatamente Professora Oi Olha que genial Fruta de iogurte Peraí Olha a minha opinião Olha que genial Fruta de iogurte Fruta de iogurte Ou iogurte de fruta Fruta de iogurte Ah tá Tipo você vai comprar Uma maçã Se você vai morder Ela tem iogurte Lá dentro Isso Olha que genial Fruta de iogurte Muito bom Iogurte é bom Sofia Mas é isso É o consumo Não é só da carne É o consumo de tudo 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 A gente tem que Tentar diminuir Nosso consumo de tudo Pra quê? Pra poupar os recursos Da natureza Né? Cada celular Que a gente compra Que a gente troca E tudo Ele teve umas pecinhas Que foi extraída Da natureza O mineral Material Então tudo isso Tem uma cadeia De coisas por trás Oi Professora A mente de todo mundo Da None É queijo Só isso É tipo queijo Tipo queijo Não é um queijo Sofia Medina Oi Pode falar Tem gente Por exemplo Que troca de celular Todo mês Todo ano E nem tem Pagado o celular Exatamente É esse consumo Que tem que ser combatido Com o celular A pessoa troca todo mês Todo ano É Toda vez que você vê A pessoa Ela tá com o celular Novo Professor Oi Não tem nenhuma semana Que ela vai trocar de novo Professor Oi Eu posso falar Pode É Pra ser mais específica Pra ser mais específica O Danoninho É feito de queijo Petit suése Com frutos É tipo É tipo queijo É o nome desse quente Que eles usam Vamos lá então Quinto ano Oi A tática é pra ficar drogado Tomar do olhinho Às três da manhã Também Vamos lá então Gente Continuando aqui É A Messa tá me mandando mensagem Só um minutinho Quinto ano Vamos lá É Então aqui se tratando Da speed Da velocidade Ele coloca o exemplo You are an antelope Você é um antelope Que é esse bichinho aqui And you see a big cat E você vê um grande gato Ele foi legal Não é grande gato Porque na verdade Eles são todos gatos Felinos no caso Watching you Through the grass Então você é um antelope E você vê um grande gato Te olhando pela grama What do you do? O que que você faz? Run Corre Speed is the simplest way Velocidade É o jeito mais simples And one that is Used by many animals E um que é usado Por muitos animais Peixes e aves Fish and birds Prey animals Animais Os animais que são presas That are faster Than their predators Então as presas Que são mais rápidas Do que os predadores Have a good chance Of escaping Tem uma grande chance De escapar They can't eat Prey That they can't catch Eles não podem comer As presas Que eles não consigam pegar Velocidade Looks Que é a aparência Look closely At the pattern On the wings Of this moth Olhe bem de perto Para o padrão De asas Dessa mariposa What do you see O que você vê Many predators Muitos predadores Look and see Two big eyes Olham e veem Dois olhos grandes They are scared Of the animal Aí eles tem medo Dos dois olhos grandes Que eles veem They think It is a much bigger animal Eles acham Que é um animal Muito maior So they go away Então eles vão embora And look for something smaller Procuram por alguma coisa menor Então essa aparência De parecer olhos Aqui nas asas Desestimula Os predadores A comerem Essa mariposa Armas Weapons Some animals Have weapons That make them Very difficult To eat Alguns animais Tem armas Que os fazem Muito difíceis De serem comidos Look at this porcupine Olhe para esse porco espinho For example Por exemplo The spikes Are very hard As espinhas Como é que chama isso aqui? Esse negócio aqui? É espinha mesmo, né? Ah, esqueci As spikes As espinhas São muito duras E can hurt a predator Podem machucar um predador Então também é um meio De se defender dos predadores E o poison O veneno Other animals Produce chemicals From their body Alguns animais Produzem Químicos Em seu corpo This dark frog Então esse sapo Por exemplo Tem veneno Na sua pele In his skin The bright colors As cores vivas Tell the predator Dizem pro predador I am poisonous Eu sou venenoso Do not eat me Não me coma Tá? Vocês conseguem pensar Em mais algum animal Que tem veneno Sem ser o frog? Cobra Claro Escorpião Escorpião Muito bem Cobra Escorpião Mas escorpião Professor Eu deixo Saber que tem uma cobra Saber que tem uma cobra Que consegue planar Deve planar Uma cobra Ela pula Gente da árvore Ela tem umas Coisas aqui do lado Do pescoço Que ela tipo Voa Sabe? Uma coisa louca Na verdade Ela se pressiona E vira tipo Uma superfície Mais lisa Pra que ela possa Planar no ar Que nojo É nojento Tem formiga Aqui Tem formiga também Que tem veneno Tem uma formiga Grandona Cabeçuda Que as vezes a gente senta Num lugar Não olha Ela morde Pica a gente assim Ela é vermelha Ela já me picou Nossa Deu muito Terrível Lagarta 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 Dependendo da lagarta Eu já tomei Uma queimada dela Nossa Queimada da lagarta? Sim Eu já peguei Eu já Tô de mais possível De me morder Se for contar Tem Peraí A tarde A Mércia A Mércia Tá mandando mensagem A tarde Eu envio Professora Oi A pessoa Da minha sala Eu já quebrei o baço Eu já fui picado Por um escorpião Eu já fui picado Por uma ponte Por um copinho Eu Eu já tive hemorragia Aí Também dá né Dependendo do animal Ele pode causar também Hemorragia Então vamos pegar Agora 70 Professora Vamos trocar o livro agora Pernilongo Pernilongo Do meu sofá Pernilongo Pernilongo É terrível Arde demais E fica uma Brotoeja horrorosa Vamos pegar o preto e branco agora 76 Aqui ele fala assim Eu tenho medo de borboleta Remember Paul's dinosaur book In the student's book Então lembre-se Da história Daquele menino Que achou o livro Depois perdeu Do livro colorido Leia e escreva as palavras Então o que vocês vão fazer agora Vocês vão pegar A página 76 Do colorido E vão deixar aí Do lado do preto e branco Pra vocês completarem Com essas palavras Nos espaços Dois minutinhos Pra vocês fazerem isso Abram aí 76 do colorido Do lado Só um minutinho 76 do colorido Do lado Da 76 do preto e branco Pra vocês completarem Com as palavras aí Dois minutinhos Oi Se for pra me falar a verdade Eu nunca fui picada Por um mosquito Sério mesmo O mosquito foge de mim Vamos lá Jamile Fazendo atividade agora Daqui a pouquinho A gente continua Vamos lá Página 76 Tchau 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 Amém. 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 Rapidinho, são só 4 words. A gente falando de perna longa, um me mordeu aqui no meu braço. Ficou com ciúme que a gente tava falando de outros perna longos. Banal. O que que é mais, professora? Mais é ratos, é o plural. Mouse é um, mais são os ratos. Tem uns plurais em inglês que são diferentes do nosso, não coloco S não. É estranho falar mais? Não era melhor falar mousers? Justamente. Aí você vê quando... Aí você tem certeza quando a pessoa sabe inglês e quando a pessoa não sabe. Quando ela sabe inglês, ela não vai falar mouses porque ela sabe que o plural é mais. Entendeu? São pequenas coisas. Todo mundo já terminou? Não, eu só deixei duas palavras porque eu não consegui encaixar essas palavras. Abre o livro lá, Jamiele. Na 76 do colorido dá uma olhada. Pronto. Pronto. Já encaixei as outras duas palavras, professora. Já acabei. Tá. Todo mundo terminou? Renan? O Renan entrou, a gente tava no meio. Bom dia, Renan. E o Thierry também, a gente já tava no meio. Bom dia. Bom dia. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão na página 76? Tá dando pra fazer? Vitor também. Vitor, você conseguiu fazer o formulário e enviou? Sim. Chamou a professora? Chamei. Vitor, aquele dia na quarta-feira, você enviou o formulário? Formulário? É, o Google que a gente tava fazendo na sala. Você terminou e enviou? Ah, eu terminei. Mas você lembra se você enviou, chegou a sua nota? Quê? Chegou a nota na hora que você enviou? Sim. Sim? Tá. Eu vou conferir então. Porque a última vez que eu tinha olhado, acho que eu não tinha... Eu lembro que o seu, acho que ainda não tinha chegado. Vou olhar lá. Professora. Oi? Sabe essa outra página, a 77? Aham. Sabe o dragão que tá comendo a maçã? A maçã era pequenininha e quando ele pegou ficou grandão. É. Esse livro é meio doido, né? Acontece. Então vamos corrigir esse aqui que já deu tempo pra vocês fazerem. São só quatro palavras. A coisa mais doida que esse livro trouxe é o sumiço do topo da Torre Eiffel. É, foi. Aquilo não foi o menor sentido. Então vamos lá. Jamiele, aproveita e lê pra gente a primeira frase. Tá, eu vou ler a primeira frase. Paul has a great book about dinosaurs. Pode ir. He found it in a cellar. Isso. Então, ó. Paul tem um grande livro sobre dinossauros. Um ótimo livro sobre dinossauros. Ele o encontrou no porão, no cellar. Esse daqui, Jamiele, é Paul, tá? É um nome. Paul. Paul. Isso. Parece Paul do jogo do Paul. É... É... Henrique. Oi, professor. Você quer ler a segunda? Ah... Tá bom, né? Então vai. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Henrique. Eu posso ler, se ele não quiser ler? Calma, Jamiele. Tem outros alunos também. Henrique, se não quiser ler, é só falar. Professora, eu não quero ler. Não tem problema, não. Eu não, professor. Tá. Então vamos lá, Sofia Medina. Eu. Começa aqui, por favor. Isso aí? Não. Peraí, professora, sabe o que será? O livro fechou. 76. Professora, tudo acontece. O microfone cai, o olho fecha. A primeira? Aqui, ó. Segunda, tá? Uhum. Os dinossauros viviam em um... Em ratos? Não. Isso, garota. Os dinossauros viviam em um castelo. Tá? Castle. Eu sou. Sofia e Ellen, lê pra gente essa próxima aqui, por favor. Tá. They. Didn't. Sofia. Ellen. They. Didn't. In. They... The slaughton. They ate. Vegetables. Eles não comiam vegetais? mais mais é, então, ó eles, ó eles moravam em um castelo eles não gostavam de comer animais então eles comiam eles não comiam mais mas eles não comiam vegetais vegetais não, os vegetais eram o último esse daqui é assim, ó eles não comiam animais e eles não gostavam de comer ratos e eles não gostavam de comer árvores também aqui, ó, mais e trees aí a última eu pensava que trees eram vestidos não, é a árvore, lembra? que a menina contando a história pra ele falou assim, ah, eles comiam, então, as folhas das árvores perto do castelo, ele falou, não eles gostavam de comer os vegetais do jardim eles gostavam de comer os vegetais do jardim pode eles gostavam de comer os vegetais do jardim é bem estranho isso então completa aí, ó, dois a castle oi não, mas igual é na natureza aqui hoje em dia os passarinhos não pegam as sementes e levam de um lugar pro outro é verdade é verdade pode ser é porque na história eles estão tão separadinhos que parece que foi um humano a história é confusa o livro é confuso tudo é confuso ele coloca uma coisa nada a ver é igual roubar o topo da torre Asian como? como assim? é cheio de turista? como ninguém viu isso? cheio de turista, cheio de câmera cheio de tudo tem elevador lá dentro como? professora oi sabe que eu queria ter escrito na primeira página de abertura do livro? hum esse livro é doido cuidado tinha que vir, né? um alerta tinha professora oi mas também como é que ele ia conseguir carregar o topo da torre Asian é isso que eu fiquei pensando tá, vai lá que alguém vai lá que alguém ajudou ele a cortar o topo beleza, ele cortou como é que ele vai carregar? tudo bem que ele pode ter pegado, né? com alguma outra coisa com alguma ajuda mas como é que ele ia carregar? como é que ele ia carregar? o que ele ia falar com as pessoas na rua? ah, eu tô carregando um monte de ferro aqui debaixo do braço ele não é ele não tem asa esse aí ele tinha que ser o super-homem, né? pra carregar tudo aqui, ó é realmente aqui professora oi o aviso o cálcio é paranoico cases on this book aham aqui, ó quinto ano a castle number two três mais e quatro trees professora, eu coloquei o contrário eu coloquei trees aqui mais esse aqui tá errado? não ele não comia nenhum dos dois então aqui pode ser trees e aqui pode ser mais tá? o três e o quatro não tem problema trocar a ordem mas o cinco tem que ser vegetables não tem como ser outra palavra aqui, não eles amavam comer os vegetais do jardim from the garden olha, tá faltando cinco minutos ui mas eu quero que vocês comecem a fazer é que nem eu faço que eu tô no pedindo, professora professora oi professora, acho que eu acabei de conversar mas é tão rápido falta cinco minutos é, o que que acontece nessa aula? não sei professora, eu acho que eu descobri o que que acontece que a nossa aula passa tão rápido o que que acontece? cada vez que eu olho pro relógio passou um minuto eu vou parar de olhar vai parar de olhar? vamos tentar essa tática agora eu acho que é porque a gente começa a falar dos babados e fica esquecendo da aula também eu acho que é um pouco dos dois eu acho ó, ó, ó e agora eu tô 10 e 29 é observa, observa observa a minha meu pensamento a hora vai tá a hora tá passando, né? sim então quando a hora passa rápido coloca nitro no ferro de passar é isso, velho acabou entendi, entendi vamos lá então eu quero que vocês comecem a fazer essas frases por quê? vocês vão pro sexto ano que vem com a Andréia e com o livro vai ter sempre exercício de elaborar frase pra gente saber a ordem das palavras então eu quero fazer com vocês aqui umas duas pra ficar de modelo quero que vocês vão tentando fazer as outras, tá? então, ó é found, to, book, weeks, I, ago não sei o que professora, tá difícil de mar não, calma vamos tentar organizar então, ó two weeks ago ago é atrás há duas semanas atrás I found a book about a unicorn encontrei um livro sobre um unicórnio essa história aqui, gente é mais ou menos a mesma coisa do menino com o livro do dinossauro só que ele trocou por unicórnio tá? mas é mais ou menos a mesma coisa olha essas palavras aqui, ó the book the was of name unicórnia alguém consegue pensar na ordem dessas palavras? como é que poderia ser? professora, o que significa T? D D D O O O O O O O A depende da palavra eu acho que eu sei então vai quem falou peraí quem falou eu acho que eu sei fala pra mim Sofia Ellen como é que você acha que vai ficar essa palavra essa frase The book of was the name unicórnia The book vamos ver se a senhorita acertou The name of the book tá vendo? Eu acertei! Isso The name of the book o nome do livro was unicórnia então o nome do livro era unicórnia por que que era professora? porque já passou um tempo ó ele tá falando que há duas semanas atrás ele encontrou não foi hoje por isso que é was e não é is o nome do livro era unicórnia e não tem acento hein o dedinho vai coçar pra pôr um acento aí mas não tem acento porque em inglês não tem acento Oi é eu tenho uma teoria sobre a sobre a hora qual que é? a hora é muito bonita e ela sabe que o outro fica prestando atenção né ela não gosta ela é tímida ela sai correndo eu acho que pode ser várias teorias sobre a hora Davi me ajuda aqui Davi e Luiz que tava falando agora me ajuda aqui vamos pensar nessas palavras pra formar uma frase é lived morava a floresta a fantástica de unicórnio in isso você olhou aqui embaixo the unicorn ó é o contrário ó é o contrário o unicórnio vivia em uma fantástica floresta por que que floresta em vez de floresta floresta forest é forest depois eu vou procurar eu acho que pode ter os dois jeitos de escrever mas é forest olha essa daqui ó menos palavras lots lots trees colorful were of their were lots of lots for you eles colocam quatro you quatro you for you eles são meio preguiçosos na hora de escrever eles abrem não só eles né vocês também que eu sei que no whatsapp nas mensagens ao invés de escrever sim escreve s ao invés de escrever não escreve n eu sou o tipo de pessoa no whatsapp que odeia tipo não eles colocam n n eu fico perguntando para as minhas amigas por que elas colocaram n n é estranho mas tem certas coisas que eu abrevio professora eu coloco o tipo mas o n aqui ó o n inventa outra palavra né porque o não só tem no n professora eu abrevi o tudo na hora de escrever porque eu tenho preguiços mas aí na hora de escrever as redações da du tenho certeza que tem uma certa dificuldade é é aí sabe eu não tenho um arquiteto mas eu tenho uma escolha eu fico com Luiz e com o Renan entendi professora a única coisa que a única palavra que eu abrevio no whatsapp é a palavra você a única palavra que eu abrevio essa daí é até aceitável quinto ano tá faltando um minuto pra aula terminar então na aula que vem eu volto aqui quem não anotou não tem problema na aula que vem eu volto a gente tenta descobrir de novo a ordem das palavras e esse exercício aqui é importante vocês fazerem não só copiarem porque é o que eu falei ano que vem sexto ano sétimo vocês já vão ter exercício de elaborar frases de fazer parágrafos e tudo então é importante saber a ordem das palavras tá oi vamos cantar um happy birthday pra você liga essas câmeras aí não tô vendo ninguém sim a professora ah gente aí a Débora ligou vai agora sim happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday ah não posso falar em português for that parabéns pra você você foi bom foi bom foi bom viva viva obrigada aqui ó agora espanhol lindeza obrigada ótimo final de semana adorei parabéns muitas graças para tu tchau obrigada muitas graças para tu TV pra espanhol obrigada Gabriel espanhol beijo gente obrigada tchau 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 Gui tchau tchau Sofia tchau Gabriel tchau obrigada gente tchau